Médio São Francisco e Codúcio. Codúcio e Médio São Francisco, transmita. Médio São Francisco, você diz que também fica, noca há um milhão de 70 anos e edema aguda pulmão. Já está indo para a visão, assistindo. Médio São Francisco, transmita. O Instituto Nacional de Emergência Médica é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento no território de Portugal continental de um sistema integrado de emergência médica de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde. A prestação de socorros no local da ocorrência, o transporte assistido das vítimas para o hospital adequado e a articulação entre os vários intervenientes do sistema são as principais tarefas do INEM. Este instituto assegura também a formação e aperfeiçoamento dos operacionais que intervêm na fase pré-hospitalar do sistema integrado de emergência médica. Esta formação destina-se a qualificar esses operacionais para a prestação de cuidados de emergência médica, assegurando o tratamento das vítimas de acidente ou de doença súbita desde o local da ocorrência até a unidade hospitalar. O INEM, através do número europeu de socorro 112, dispõe de vários meios para responder, a qualquer hora, a situações de emergência médica. Na prática, são transferidos para os CODU, os pedidos de socorro efetuados por aquela via referentes a situações de urgência ou emergência na área da saúde. O seu funcionamento é assegurado ao longo das 24 horas do dia por uma equipa de profissionais qualificados, médicos e operadores, com formação específica para efetuar o atendimento, triagem, aconselhamento, seleção e envio de meios de socorro. Competa ao SCODU atender e avaliar no mais curto espaço de tempo os pedidos de socorro recebidos, com o objetivo de determinar os recursos necessários e adequados a cada caso. Para o efeito, o SCODU dispõe de um conjunto de equipamentos na área das telecomunicações e informática, que permitem coordenar e rentabilizar os meios humanos e recursos técnicos existentes. O SCODU coordenam e gerem um conjunto de meios de socorro, ambulâncias de socorro, viaturas médicas e helicópteros, selecionados com base na situação clínica das vítimas, com o objetivo de prestar a assistência mais adequada no mais curto espaço de tempo. Ou seja, selecionam e mobilizam de forma criteriosa os recursos necessários a cada caso. O SCODU assegura ainda o acompanhamento das equipas a quando da sua atuação no terreno e de acordo com as informações clínicas recebidas. É ainda possível selecionar e preparar a recepção hospitalar dos doentes com base em critérios clínicos, geográficos e de recursos da Unidade de Saúde de Destino. O INEM tem quatro CODU em funcionamento, em Lisboa, Porto, Coimbra e Algarve. O Centro de Orientação de Dentes Urgentes Mar, CODU Mar, tem permissão de prestar aconselhamento médico a situações de emergência que se verifiquem a bordo de qualquer embarcação, abrangendo assim todos os inscritos marítimos. Uma equipa de médicos garante 24 horas por dia respostas a questões como os cuidados a prestar, formas de proceder e terapêutica a administrar. Se necessário, o CODU Mar pode acionar a evacuação do doente e organizar o acolhimento em terra e posterior encaminhamento para o serviço hospitalar adequado. O Centro de Informação Antivenenos, CIAV, é um centro médico de informação toxicológica. Presta informações referentes ao diagnóstico, quadro clínico, toxicidade, terapêutica e prognóstico da exposição a tóxicos, humanas e animais e de intoxicações agudas ou crónicas. Fornece esclarecimentos sobre efeitos secundários dos medicamentos, substâncias cancerígenas, mutagénicas e teratogénicas. O CIAV presta um serviço nacional, cobrindo a totalidade do país. Este serviço é assegurado por médicos especializados 24 horas por dia, 7 dias por semana, que atendem consultas de médicos, outros profissionais de saúde e do público em geral. O CIAV colabora também no ensino de toxicologia clínica, ações de prevenção e feitura de estudos. O subsistema de transporte de recém-nascidos existe em Portugal desde 1987. É um serviço que permite a prestação de assistência de emergência a recém-nascidos em situação de risco e prematuros, permitindo transportá-los para hospitais onde existam unidades de neonatologia. As ambulâncias deste subsistema dispõem de um médico especialista, um enfermeiro e um motorista, estando dotadas com o equipamento necessário para estabilizar e transportar o recém-nascido, utilizando tecnologia semelhante à existente na unidade de cuidados para onde a criança vai ser transportada, bem como com um sistema autónomo de telecomunicações que permite um contacto permanente entre a equipa da ambulância e o hospital. Este serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, tendo disponíveis em permanência três ambulâncias sediadas nos Centros de Referência em Neonatologia, Porto, Coimbra e Lisboa. Criado em 1997, este serviço destina-se a assegurar o transporte aéreo de doentes graves entre unidades de saúde ou entre o local da ocorrência e a unidade de saúde. O INEM dispõe de dois helicópteros próprios, sediados no aeródromo de Tires, em Lisboa, e no Hospital Pedro Hispano, no Porto, os quais estão disponíveis 24 horas por dia para efetuar missões de emergência médica. Se necessário, o INEM pode recorrer ainda a helicópteros do Serviço Nacional de Bombeiros e helicópteros da Força Aérea Portuguesa. As ambulâncias do INEM são ambulâncias de socorro destinadas à estabilização e ao transporte de doentes que necessitem de assistência durante o transporte, cuja tripulação e equipamento permitem a aplicação de medidas de suporte básico de vida. As ambulâncias INEM estão sediadas em corpos de bombeiros e esquadras da PSP designados de postos de emergência médica. Estão igualmente inseridos no Sistema Integrado de Emergência Médica, postos reserva, sediados em corpos de bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa. Uma ambulância rápida à saída do Pinhal Novo. A viatura médica de emergência e reanimação, vulgarmente conhecida por VEMER, é um veículo de intervenção pré-hospitalar concebido para o transporte rápido de uma equipa médica diretamente ao local onde se encontra o doente. Com uma equipa constituída por um médico e um condutor, enfermeiro ou tripulante de ambulância de socorro, dispõem de equipamento de suporte avançado de vida. Atuando na dependência direta do SCODU, as VEMER têm em base hospitalar, tendo como objetivo a estabilização pré-hospitalar e o acompanhamento médico durante o transporte de vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência. Os helicópteros do INEM dispõem de uma célula sanitária especificamente adaptada ao transporte de doentes. Estão equipados com material de suporte avançado de vida, o qual permite a estabilização dos doentes durante o voo. A tripulação deste meio é composta por um médico, um enfermeiro e dois pilotos. A utilização dos helicópteros permite dotar o INEM de grande capacidade de mobilidade de equipas médicas, deslocando-as aos locais de acidentes ou permitindo a transferência inter-hospitalar de doentes graves. Cada um de nós desempenha um papel muito importante na cadeia de sobrevivência. O primeiro elo, o acesso ao sistema de emergência médica, é fundamental para salvar vidas humanas. No caso de assistir a uma situação de acidente ou doença súbita, é fundamental ligar 112. A chamada é gratuita e está acessível a qualquer ponto do país a qualquer hora do dia. O 112 é o número europeu de socorro, sendo comum para além da saúde a outras situações, tais como incêndios, assaltos, etc. A chamada será atendida por um operador de central de emergência que enviará os meios de socorro apropriados. Em determinado tipo de situações, a chamada poderá ser transferida para o centro de orientação de enfermigentes do INEM. A sua colaboração é fundamental. Faculte toda a informação que for solicitada para permitir melhor assistência às vítimas. Informe de forma simples e clara. O tipo de situação, doença, acidente, parto, etc. O número de telefone do qual está a falar. A localização exata e sempre que possível com a indicação de pontos de referência. O número, o sexo e a idade aparente das pessoas necessitada de assistência. Condição em que se encontra a vítima ou as vítimas. As queixas principais e as alterações que a observa. A existência de qualquer situação que exija outros meios para o local, por exemplo, libertação de gases, perigo de incêndio, etc. Depois de feita a triagem da situação, os operadores das centrais 112 indicam-lhe a melhor forma de proceder, enviando, se necessário, os meios de socorro adequados. Lembre-se que as ambulâncias do INEM deverão ser apenas utilizadas em situação de risco de vida iminente. No caso de não ser necessário enviar uma ambulância do INEM, serão dadas todas as informações sobre a melhor forma de ser transportado para a unidade de saúde adequada. Desligue o telefone apenas quando o operador o indicar. O INEM, através do Número Europeu de Socorro 112, dispõe de vários meios para responder com eficácia, a qualquer hora, a situações de emergência médica. Não se esqueça que o primeiro velo da cadeia de sobrevivência depende de si. Em caso de acidente ou doença súbita, ligue 112. Faculte toda a informação que lhe seja solicitada. A sua colaboração é fundamental para uma rápida e eficaz assistência às vítimas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto